Sabia que utilizando o Seja Mais você consegue economizar muito no seu dia a dia? Quer descobrir o quanto é possível economizar? Acesse o site Seja Mais Benefícios e vai até a calculadora de economia. Lá você pode inserir os seus gastos mensais com farmácias, clínicas, academia, também restaurantes, padarias e é claro até os cuidados com o seu pet e aí conferir o quanto é possível economizar utilizando os benefícios do Seja Mais. É tanta economia que super compensa a assinatura do seu jornal ou revista. Siga o arroba Seja Mais Benefícios nas redes sociais para acompanhar tudo de perto.